Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu trago mais um teste com o Galaxy Tab A8. Nesse vídeo eu vou utilizar o tablet com uma caneta S-Pen e uma caneta capacitiva. Mas antes de começar o teste, caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o teste! Eu vou começar esse teste com a caneta S-Pen. Essa caneta aqui é do Galaxy Tab A S-Pen. Reparem que essa caneta não é compatível com o Galaxy Tab A8. Esse tablet não é compatível com a caneta S-Pen. Essa caneta nem sequer risca a tela do tablet. No próximo teste eu vou utilizar uma caneta capacitiva universal com ponta de borracha. Como vocês puderam ver, essa caneta funciona no Galaxy Tab A8. Mas a experiência de utilizar essa caneta é a mesma de desenhar ou escrever com seu próprio dedo. Na minha opinião, não vale a pena você investir nesse tipo de acessório. Os tablets que você vai encontrar atualmente à venda nas lojas compatíveis com a caneta S-Pen são o Tab A S-Pen, o Tab S6 Lite, o Tab S7 FE, o Tab S7 e o Tab S8. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse teste aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço para todos e nos vemos.